E aí JC, tá brabo demais na divulgação hein moleque, explodindo tudo Nordestino, chefe Coringa, ou não vai não Papo do reino, é o barca na batida, neguinho, quem diria Fogueteiro deu papo, essa é a situação Isso aconteceu lá perto do Jordão Beijou a novinha, empagou de gatão Deixa eu falar qual é a condição Idiata, idiata, beijou na boca da menina que chupou minha pirata Todo mundo falou, tu não acreditou Agora estourou, as páginas postou Agora estourou, todo mundo tá gritando Idiata, idiata, beijou na boca da menina que chupou minha pirata Barca no beat, diferente pra caralho vai É, 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 é sucesso, JC divulgações Fogueteiro deu papo, essa é a situação Isso aconteceu lá perto do Jordão Beijou a novinha, empagou de gatão Deixa eu falar qual é a condição Idiota, idiota, beijou na boca da menina que chupou minha pirata Todo mundo falou, tu não acreditou Agora estourou, as páginas postou Agora estourou, todo mundo tá gritando Idiota, idiota, beijou na boca da menina que chupou minha pirata Beijou na boca da menina que chupou minha pirata Beijou na boca da menina